E aí galera do canal do Beto Brasil Mais uma vez é nós aqui Representando Então galera, esse vídeo aqui bem rapidinho mesmo Eu fiz um vídeo aí agora a pouco Soltei no canal aí E aí deu um problema no áudio aí Deu um zumbido no áudio aí Então é porque eu tô aqui Eu peço desculpa a todos vocês aí Que chegaram a assistir o vídeo Eu deletei o vídeo Eu deletei ele porque deu um zumbido no áudio Eu tô testando o microfone aqui Naquele microfone de fone de ouvido Anteriormente eu tinha testado ele com a espuminha Aquela espuminha pra cortar os ruídos E aí depois eu tentei filmar aí Sem a espuminha Só que aí na hora de converter lá o vídeo pra salvar Ele apareceu o zumbido no áudio E aí eu não tinha, não vi Na hora da postagem eu não vi Postei direto E aí depois que a galera começou a assistir Que foi me avisando Então eu deletei logo o vídeo Beleza? Aí eu tô fazendo o teste agora Pra ver como é que vai ficar Esse vídeo aqui não é nada demais É só pra fazer esse teste aí E pra vocês me dizer aí Me falar aí se compensa Fazer mais vídeos usando aí Esse microfone aqui do fone de ouvido Beleza? É só pra isso mesmo o vídeo Mas quero aproveitar e agradecer a vocês Que acompanham o canal do Beto Brasil Muito obrigado aí Eu tô fazendo aqui o mesmo percurso Que é indo pra casa aqui, né? E agradecer a vocês aí Que acompanham o canal da gente aí Que vem ajudando a gente a Alcançar aí os 100 mil inscritos Que já se comprometeu em ajudar aí A nós alcançar os 100 mil inscritos aí Pra garantir o botão de prata, né? Do YouTube Muito obrigado aí A cada um de vocês Que vai ajudar Se comprometerem a ajudar E que mais pessoas aí Possam ajudar aí Porque esse prêmio Querendo ou não Vai ser de todo mundo, né? Vai ser meu, seu De todo mundo que acompanha o canal, né? Então, é... Agradecer a cada um de vocês E falar pra galera Que tá pedindo pra mim Mandar salve, alô e tal aí Tá muito complicado Tá muito difícil Pra me mandar estande salve Estande alô É muita coisa E eu tô me perdendo Nos recados Eu tô me perdendo Nos meus comentários Né? Alguns comentários Tá ficando até sem Sem responder Né? Por esse motivo Eu não tô conseguindo Acompanhar mais É... Os comentários Então eu tô lá Clicando só no joinha Até peço pra vocês Me compreenderem Quando vocês verem É... O comentário de vocês Clicado no joinha lá Entenda como respondido Tá bom? Entenda como Um recado respondido E atendido aí Beleza? É... Porque realmente Eu não tô tendo tempo Pra tá respondendo É... Aos comentários Por isso Eu quero pedir pra vocês Me acompanhar no Face Tá bom? Me acompanhar aí no Twitter Tá bom? É... Tem aqui o Twitter Tem o Face Tem o link aí Nessa capa de vídeo aí Na capa do canal Em cima Bem no cantinho aí Tem o ícone do Twitter Link o ícone do Face E os meus sites De relacionamento aí Beleza? Aí vocês Pode tá me acompanhando Eu vou deixar o link Aqui embaixo também Do meu Face Vou deixar o link Aqui embaixo do meu Do grupo do canal Tá bom? Pra vocês tá acompanhando A gente também E lá no Face É... É... No Face Esse no grupo Eu vou deixar Uma foto Ou um vídeo Pra vocês tá comentando Embaixo Pedindo alô Aí vocês podem deixar O nome de vocês A cidade onde vocês moram Tudo certinho Que eu vou tá tentando Organizar aí Esses pedidos aí De alô E recado aí Que vocês tanto Pedem pra mim Só que eu não tô conseguindo Como eu disse, né? Mas ali eu quero organizar E quero ver se eu consigo Aí atender o meu público Aí atender A... Aos inscritos Beleza? Então Tá aí o recado É só pra isso Esse vídeo Testando O fone de ouvido Aqui E deixando esse recado Aí pra vocês Poder tá É... Participando aí Do meu Face E lá É... É... Deixando o seu comentário Eu vou tá Postando lá E vocês vão ver O post aí lá E vocês podem tá Deixando lá Pedindo o recado Pedindo alô Lá nesse post aí Beleza? Aí... Então é isso, galera Chegando aqui em casa Muito obrigado aí Eu já deixo aí O agradecimento de vocês Não se esqueça Se inscreva no canal Não se esqueça De participar lá Do Facebook Tá bom? Do canal do Beto Brasil No grupo Lá do canal do Beto Brasil E... É isso aí, galera Se inscreva no canal Beleza? Clique em joinha Participa aí Pra movimentar aí Pra gente chegar lá Alcançar os 100 mil inscritos aí Do canal Beleza? Abração aí pra vocês Eu aqui E a Mulinha Branca O 1933 Axel Beleza? Abração pra vocês Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau